Olá, galerinha do YouTube! Eu hoje vou passar pra vocês uma dica. Agilo aqui, ó. Se vocês não fazerem um contrapis, tem aqui, ó. Se o contrapis vai pegar 10 centímetros de custo, por quê? Não teve como, gente. Aqui, ó. Eu tive que... Esse escândalo aqui, ó. Tem que pôr esse escândalo aqui, ó. Porque não tinha... Não deixaram passagem pra essa casa. Ficou passagem, mas não deu certo pra sair da rua. Nós tínhamos que fazer, entrar no banheiro, descer por baixo, ficar lá na parede e lá por baixo. O que é que acontece? Aí, gente, eu fiz aqui, ó. Aqui eu já fiz tudo hoje, ó. Eu tô aqui hoje em mais três ajudantes, né? Então começamos de lá, lá naquele baldinho lá hoje cedo, certo? Cedinho, viemos pra cá. Eu acho que nós já mexemos hoje uns 25 sacos de cimento. Eu já corro mais. Hoje nós mexemos, acho que uns 25, 26 sacos de cimento. Já gastei uns quase três, quase quatro metros de areia, certo? Porque esse aqui pegou grosso, certo? Aqui eu vou fazer, você tem outros vídeos. Vou pôr tela, então, a dica é só pôr a gira. Temos que pôr a gira, hoje eu tô pôr na gira. Pra quê? Pra não gastar muito cimento e nem ficar muito pesado. Essa gira aqui, a gira, se pôr gira, ela é levinha, certo? Então, assim, uma dica pra vocês. Escreve no canal aí, ó. Dá aquele joinha, certo? Se é assim, caso vocês comentarem e eu não conseguir responder, é que é muito trabalho. Eu vou chegar em casa hoje umas nove horas da noite, às vezes. Às vezes, gente, não dá nem tempo eu visualizar. Mas, qualquer coisa, vai lá, deixa o seu like, certo? Um forte abraço pra vocês. Aqueles que não se inscreveram, eu conto com vocês, porque eu quero chegar à placa do YouTube. São vinte e três mil inscritos já. Obrigado por vocês estarem comigo aí, certo? Valeu. É um bom canal, certo? Tô passando por... O melhor que eu tenho, o melhor que eu posso fazer, eu tô passando pra vocês. Pra vocês não sofrerem. Quer fazer um serviço? É só ir atrás da Maria Lívia que estamos aí. Fala, então. Um abraço. Tchau, tchau.